Estamos falando de 2.400 fundos de investimento que não são taxados. Uma minoria microscópica da população brasileira. Por que não há cobrança sobre os rendimentos desse grupo se ela existe para o trabalhador? Não é correto que uma pessoa que tenha 300 milhões de patrimônio rendendo viva no paraíso fiscal só dela. A justiça fiscal não pode cair nas costas da parte mais fraca. Eu vou dar um exemplo, Guilherme, que eu penso que ajuda na compreensão. Os fundos fechados, eles não são taxados. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando de 2.400 fundos, 2 mil, 2 milhões, que envolvem um patrimônio aí na ordem de 800 bilhões de reais. Então, garanto que quase ninguém que está me assistindo faz parte desse grupo. Nós estamos cobrando o rendimento desse fundo. Como qualquer trabalhador, você recebe salários, tem um mês que você recebeu, você paga o imposto de renda. Não tem sentido uma pessoa que tem 300 milhões de reais de patrimônio rendendo, ela está num paraíso fiscal só dela. Quando o salário mínimo ficou congelado em sete anos, ninguém reclamou. Aí o Bolsa Família foi, voltou, foi, voltou, ninguém reclamou. A tabela do imposto de renda ficou congelada em sete anos. Aí quando você vai fazer justiça fiscal, a pessoa vai reclamar de pagar o que todo mundo paga. O grande problema do Brasil, que agrava a crise política, é quando você escolhe a parte fraca para fazer o ajuste fiscal. Aí, não dá. Fazer o mais pobre pagar? Não estou pedindo um esforço maior do que o que você faz pelo país. Não. Eu estou pedindo para quem tem mil vezes o seu patrimônio, fazer um esforço igual ao que você faz. Era só o que faltava. O gado apaixonado pelo brinquedinho do coisa ruim. O resultado disso aí se chamará gados motossiata. Fênix da Gadolândia. Hum. Rede Globo 2. Celso Daniel 3. Adélio Bispo 4. Voto impresso é o ditável 5. Velhinhos inocentes presos. Toda vez que a coisa aperta para o lado da gadolândia, o gado se encarrega de ressuscitar esses ícones bozolóídicos. Só algumas perguntinhas. Hum. O que há no celular do bebiano que a família tem tanto medo de revelar? 2. Por que a PF não agiu para elucidar o caso da facada entre 2019 e 2022? 4. Por que alguém teria acesso aos registros da portaria antes da polícia? 5. Cadê o porteiro? Polícia do RJ não investigou o morte de apontado por contratar assassino de Marielle. Caso Marielle. Toridade. Polícia. J. Camelo. Nossa. Que mistério. Nem imagino quem seja. As investigações apontam para um miliciano chechelento, porcalhão, boca suja, broxa, mentiroso, bundão, traficante de joias, é fã de Golden Soer. Capacho dos americanos. E com uma enorme cicatriz na barriga. Meio viado é que nem meio virgem. Agradecendo mais uma vez, então, a presença de todas essas autoridades e quem diria, hein, presidente Bolsonaro, a imprensa sempre dizendo que o senhor é homofóbico, racista, aqui filhando um negro meio viado, né? Mandar um abraço hétero para o Holiday aqui, né? Com fartura de provas, já se sabe quem matou Marielle Franco e Anderson Gomes. O sargento PM reformado Rony Lessa foi quem atirou e matou com uma submetralhadora do BOP, onde ele servia com a do PM antes da reforma. E o ex-PM, Elcio Queiroz, estava junto com Lessa. Elcio agora entregou Lessa e outros cúmplices. Disse Elcio, os assassinatos foram um trabalho repassado a Rony Lessa, repassado por Edmilson Oliveira da Silva. Também ex-PM e conhecido como Macalé, Edmilson foi morto a tiros em 2021. Morte ainda não esclarecida. Conhecidos, portanto, o assassino e cúmplices. O mandante ou mandantes estão na mira da Polícia Federal e Ministério Público. O ministro da Justiça, Flávio Dino, adiantou uma pista. Pista essa, desde sempre, indicada pelo contexto. O crime teve a ver com milícias e milicianos do Rio de Janeiro. Dito isso, inescapável que milhões façam suas apostas quanto a suspeitos ou suspeito. Por motivos óbvios. A começar pela imposição de redes de proteção nos últimos anos. Redes em vários setores. Proteção contra investigações e exposição de variadas capivaras. Mas, por hora, nada além de suposições e imaginação. Não há fato, muito menos fato, comprovado e conhecido publicamente. Além do exposto nesta segunda-feira pelo ministro da Justiça, Polícia Federal e Ministério Público. Cabe, isso sim, revisitar contornos e personagens. Antes, uma observação. Ao que se sabe, esse Queiroz, o Elcio, não é parente do outro Queiroz. O Fabrício, o faz-tudo dos Bolsonaro. Fabrício Queiroz era investigado pelo assassinato de Anderson Rosa. Morto há 20 anos. O caso prescreveu há pouco. Neste ano. Investigado também pelo homicídio de Anderson Rosa, o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega. O capitão ex-Bop, morto na Bahia em 2019, Adriano, chefe do escritório do crime. Uma organização de pistoleiros do Rio de Janeiro. Eles envolvidos em, ao menos, 19 assassinatos. Adriano, acusado de ser miliciano como ex-colega de Farda e Patota Queiroz. O faz-tudo dos Bolsonaro, não o Elcio, cúmplice no assassinato de Marielle. Fabrício Queiroz, o faz-tudo, é amigo de Jair Bolsonaro e família há mais de 30 anos. Por mais de 10 anos, Fabrício Queiroz foi assessor e motorista de Flávio Bolsonaro. E, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, sócio de Flávio Bolsonaro, e do miliciano e assassino Adriano da Nóbrega, em negócios ilegais na zona oeste do Rio. Sociedade, sempre segundo o Ministério Público do Rio, criada a partir do crime de peculato, as famosas rachadinhas. Segundo aquele conselho que rastreia dinheiro chamado COAF, Fabrício Queiroz movimentou 7 milhões de reais em 3 anos. Sua mulher, Márcia Oliveira, e duas filhas, Natália e Evelyn, foram funcionárias de Flávio Bolsonaro. Familiares do finado miliciano e assassino Adriano da Nóbrega também foram funcionárias. A mãe e a mulher de Adriano, Raimunda e Daniele, trabalharam para Flávio U01. Todos, todas, investigadas no esquema das rachadinhas. Assim como, de acordo com o Ministério Público do Rio, o próprio Jair Bolsonaro e outro filho, o vereador Carlos, também conhecido como Carluxo. Homenagens dos Bolsonaro ao matador Adriano foram públicas. A 9 de setembro de 2005, uma cena reveladora. Adriano, ex-capitão do BOP, estava preso, acusado por homicídio. E mesmo preso, recebeu a medalha Tiradentes, das mãos do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Foi de Flávio, deputado estadual, a iniciativa da homenagem. Ainda em 2005, outra homenagem. Quatro dias, só quatro dias depois de Adriano ser condenado por homicídio, Jair Bolsonaro, da tribuna da Câmara dos Deputados, discursou louvando Adriano, o capitão que chefiava uma organização de pistoleiros, de matadores. Um brilhante oficial atestou à época o futuro presidente da República. Em 2018, ano da eleição de Bolsonaro presidente, isso já era fato conhecido. No Rio de Janeiro, mas não apenas. Mesmo assim, o general Mourão foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. O mesmo Mourão demitido do comando do exército no sul do país em 2015. Quando, ainda governo Dilma, pregou o, aspas, despertar da luta patriótica. Despertar patriótico, esse que demonstram os fatos, não tocou no milicionato do Rio de Janeiro. Vejamos. Marielle e Anderson foram assassinados por Rony Lessa e companhia a 14 de março de 2018. O general Braca Neto, então, já era o interventor, o governador no Rio de Janeiro. Tinha a seu dispor um vasto sistema de inteligência, sistema de informações. Sistema do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia federal e das polícias civil e militar. E, então, já era conhecido, desde há muito, a vastidão do crime organizado e seus tentáculos no Rio de Janeiro. Oficialmente, ao menos desde 2008, com a CPI das milícias. CPI presidida por Marcelo Freixo, com quem Marielle Franco trabalhou. Naquela CPI foram indiciadas 225 pessoas. Políticos, policiais, agentes penitenciários, bombeiros e civis. O assassinato de Marielle apontou para a expansão e verticalização do milicionato no Rio de Janeiro. Assassinato em 2018. Mas Rony Lessa e Elson Queiroz só seriam presos um ano depois. A 12 de março de 2019, quando Bolsonaro, então, já havia sido eleito presidente. E quando Braga Neto e demais militares não mais eram interventores. Do governo do Rio e do comando militar do leste, o general Braga Neto saltou para o comando do Estado-Maior do Exército. E de lá para a Casa Civil de Bolsonaro. Isso, dois dias depois da morte ou assassinato do capitão Adriano da Nóbrega. Braga Neto, general que chefia no vasta rede de informações, não conseguiu encontrar os assassinos de Marielle e Anderson, muito menos os mandantes, terminou sendo premiado. Com ares de missão militar da Casa Civil, pulou para o Ministério da Defesa. E de lá para ser o candidato a vice-presidente de Bolsonaro. Hoje, Braga Neto está à frente da ocupação militar no partido PL de Valdemar da Costa Neto. Nos anos de mandato de Bolsonaro, nada avançou em relação ao caso Marielle. Nem uma nova prova contra os executores. Que seguiram presos, mas sem a investigação ser fechada. Em apenas cinco meses do atual governo, Polícia Federal e Ministério Público encontraram novas provas contra os assassinos. Elcio, agora delator, visitou o assassino Rony Lessa por 12 vezes. Isso entre janeiro e outubro de 2018, no condomínio Vivendas da Barra. Portanto, antes e depois do assassinato de Marielle. Rony Lessa, como se vê nesta foto, vizinho a metros da casa de Jair Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra. A casa de Lessa, com 420 metros quadrados e cinco suítes. Avaliada em ao menos 4 milhões de reais. Depois de matar Marielle Anderson, Rony Lessa deixou o carro, um Cobalt, na casa de sua mãe, no Meier. De lá, num táxi de cooperativa, agora, enfim, rastreado e tornado prova, ambos voltaram para a Barra da Tijuca. Rony pegou seu carro, um Range Rover, e ambos reativaram seus celulares. Outra prova. Rony havia estacionado nos fundos do condomínio Vivendas da Barra, onde moravam ele e o vizinho. O futuro presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Maxwell, o suel, bombeiro preso nesta segunda-feira, mora numa residência no Recreio dos Bandeirantes, Rio. Quando ele foi preso pela primeira vez neste caso, em 2019, a casa valia ao menos 2 milhões de reais. Com uma BMW e uma lancha na garagem. O capitão Adriano da Nóbrega, quando se foi, deixou o patrimônio de 10 milhões de reais em nome de terceiros. Donde se conclui que o crime compensa. Não compensou no caso de Jorge Luiz dos Santos. A 4 de julho de 1995, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Jorge Luiz assaltou Jair Bolsonaro. Levou uma moto XLX 350 e uma pistola Glock Calibre 380. Jorge Luiz foi preso oito meses depois na Bahia e levado de avião para o Rio. No dia seguinte, amanheceu morto, enforcado com a própria camisa. Suicídio com o nó de marinheiro foi a versão da polícia. Programa Roda Viva, em 2018, Bolsonaro relatou essa história e disse Não matei ninguém, não fui atrás de ninguém, mas aconteceu. Jorge Luiz era casado com Márcia Friggs. Ela e a mãe, Teresinha Friggs de Lacerda, não aceitaram a versão do suicídio. Márcia desmentiu a polícia. Disse que o marido, Jorge, não serviu na marinha ou no exército e que, portanto, não conhecia nó de marinheiro. Como ele fez aquele nó da forca, perguntou Márcia no velório, publicamente. Um mês depois, Márcia e a mãe foram assassinadas. Mortas a tiros, corpos encontrados à beira da rodovia Presidente Dutra. A Juliana Dalpiva e Elenilce Botari, do UOL, o ativista de direitos humanos Wanderlei Cunha, o Delei de Acari, contou. Do então comandante do 9º Batalhão, no Rio, Coronel Alves, ele, Delei, ouviu uma informação. Informação que, dois dias depois do assalto, Bolsonaro recebeu de volta sua moto e a pistola Glock. Pertences, devolvidos por um policial militar. Um PM chamado Lessa. Rony Lessa.